E aí galera, beleza? Assim que isso aqui, voltando com vocês em Forza Horizon. E galera, abriu então aqui um campeonato de exibição, dá pra gente ganhar 4 mil fãs, um monte de experiência, um monte de crédito. Então eu vou fazer esse campeonato aqui, né, pra ver se a gente já libera pra ir pra um novo lugar. Cara, Headstone, olha, não é interessante pra ver. Olá, Enéas. Agora você já definiu rotas suficientes para realizar um campeonato. Pontos são recebidos em cada corrida. Ganha quem tiver mais pontos. Você já sabe o que fazer. Bom, exibição é aquele normal, né, corrida normal que a gente faz com os outros caras. Se rivais aqui, a gente tenta bater o tempo de algum rival, né, que a gente escolher. E é só corrida contra o fantasma aí, tipo, ele fazendo aqui não tira, você não ganha esses outros, né. Então esse aqui é mais só pra correr contra os seus amigos, assim, o tempo dos seus amigos, mas não conta mesmo pra história aqui, né. Então, vamos aqui, campeonato, né. Será que a gente criou um? Não, deixa quieto. Vamos aqui, ó. Evo Imprensa. É um confronto entre duas lendas do Rally. Evo versus Empresa. Escolha um lado, chefe. É, só posso escolher o Empresa aqui. É Team Empresa, né, cara. Vamos lá então, galera. Tem que, nos outros jogos de corrida, assim, o Lancer Evolution me salvava pra caramba, velho. Mas, aqui eu tô de suba. Então, vamos lá. Rally ao pôr do sol. Horizon presentes. Trilha na pista de pouso do Redstone. Só vai ter o Empresa e o Lancer Evolution, então. Tá certo? Bora lá. E aí, galera. Vocês são Team Empresa ou Team Evolution? E aí, eu sou Empresa, né, pra fazer aqui. Porque eu... Eu tô 7, cara. Eu lá é muito massa. Na verdade, o time mesmo que eu sou é o time RX. O RX 7. Mas eu entendo, né, que a mão do RX preparada pra Rally, né. Me enrola. Tá, mas vamos lá, galera. Temos que ganhar esse campeonato aqui. Que aí, eu acho que já vai abrir grandes eventos aí pra gente participar. O jogo vai começar a ficar foda, velho. Tem que chegar na parte dos carros futas lá. Vamos tomar um monte de touro. Olha o Nilo, velho. Primeirão, mano. Ai. Ai, ai. Tá, vamos pegar o Nilo ali, que tá se achando, né, velho. 50% de progresso, segundo lugar. Mas não, mas tá bom. Olha o Sterling ali, viu? Ai, nossa. E sujo agora, hein? Foi mal, Nilo. Vai, né? Silêncio a coisa aqui. Não tá a fim de resistir. Vamos que vá. Vamos lá. É, acho que conseguimos sustancial bem, tá bom, tá bom. Uhul! Por enquanto ainda o jogo tá na merda, assim, daqui a pouco vai começar a ficar bem difícil, cara, tem que conversar com esse pessoal aí, pra vocês ter comentado, né? Então vamos aproveitar, né? Aqui, ó, o número que tá querendo ser liberado, safado, né? Vai ser easy, easy. Essa daqui que é perigosa, tipo, vai tá foda de eu fazer ainda, mas a próxima a gente vai. Quer dizer, não vai ter próxima que não vai de volta, mas vocês entenderam. Olha aí essa musquinha aí, não conheço, mas é bacaninha. Achei que tinha acabado ali, beleza, foi tranquilo, foi tranquilo, pelo menos aí primeira vitória, vamos ver nas outras corridas, que agora é campeonato. Você realmente gosta de subir no pódio mais alto, né? Olha o cara do time ali, 8 e meia, do Hachiroku, né? O próprio time mínimo. Vian, Lassinal, que é o último. Então é isso aí, a classificação por enquanto tá assim, vamos pra próxima corrida então. Se a gente ganhar a próxima aí, a última vai ficar tranquilo, né? Tá aí, ó. Pra próxima corridinha, mano. Volta Enéas, você está participando de um campeonato. Quer que eu defina uma rota até a próxima corrida? Em 400 metros, curva à esquerda. Ah, peguei o carro abandonado, é uma Ferrari Tino. Lembra daquele Ferrari Tino que encontramos? Hein? Você devia vê-lo agora. Dê um pulinho aqui. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Olha só, o multiplicador vai explodir. Você chegou ao destino. Bom, essa corrida a gente já fez, tá ali um check, né? Não sei se eu fiz em vídeo que eu tava fazendo algumas corridas em óculos, só pra adiantar um pouco o nosso lado, né? Bora! Comecei meio a minha boca aqui, mas já já te garante primeiro lugar, né? Eu acho. Vou ficar por fora aqui. Vou colocar aqui a gente. Vou passar um bocadinho nele aqui pra ele sair da frente, né? E bora lá. O pterinho tá lá na frente. Olha o Nilo, velho. Tá indo bem pra caramba esse campeonato de ano ali, velho. Mas vamos passar eles aqui de boa, né? Tô com o POR. Bora. Perfeito. Tá indo embora. Tá indo embora, né cara? Quero ver até quando isso. Temos novos pontos de habilidade ali. Eu tô colocando em OFF mesmo, mas um pra ganhar mais pontos e essas coisas assim, né? Opa! Tá indo embora. Eu fiquei querendo passar aqui. Rapaz! Vilo não quer desistir mesmo, velho. Ué? Vai estar... Nossa, pô! Tudo atrás aqui, velho. Um erro aqui já era. Ah, pô! Essas coisas aqui foi... belezinha, cara. Sim, moleque. Vou dar uma distanciada daquele grupo do Mau lá que estava minha Gorana aqui. Doi a mano. Ok. Vou dar uma distanciada. Vambora agora... Temos para dar uma distanciada. Vamos embora agora! E aí e aí a nossa velho tá também em cima aqui e o que boa cara mas foi apertado em a primeira muito orgulho já ficou agora classificação aqui e o milho caiu um monte cara está ele assumiu então aí a segunda posição de oz no terceiro eu esperava em mas vamos lá tá completando ali o número necessário de de fãs né para abrir novos pistas os eventos ela nosso festivalzinho aqui está fazendo um bruto sucesso sério você trouxe tantos fãs para o Horizon que já está aprovada a outra corrida de exibição eu tenho um plano perfeitamente insano para ela encontre-me aqui quando estiver pronto quando for seguro dê meia volta e retorne olha só considera lixo ah tá eu sei que ele não ia responder minha bozonadinha não porra em 400 metros curva à esquerda e aí em 400 metros curva à esquerda o Nossa, pecula aí. Vou deixar uma placa ali pra deixar que a gente voa. Nossa. E a dona quer passar a coia? Ah, tudo passando, velho. Tá, mas vamos lá. Vamos dar um presão pra eles aí, tá feito? Oi, gente. O VEDA, o Open Radio, tem um lembrete. Nosso fácil evento. Em 400 metros, curva à esquerda. Se eles querem correr pra algum lugar aqui, vamos lá com ele. Ah, e é bom chegar e na hora, porque o veículo... Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Percam o trem, sacaram? E aqui vai uma para a viagem. Curva à esquerda. Tá, então foi dependendo pelo jogo aqui uma rota, né? Pra gente correr, por exemplo, o pessoal. Eles estão fazendo pra mim um outro lado, velho. Não sei onde tá o ponto pra ir. Vou entrar no meio do mato também. Eu nunca vou chegar lá, tá? Vai confiar que vai destruir todas as aulas, né? Um pedaço de pau. Em 200 metros, curva à direita. Quase chegando. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Agora, quem que eles colocaram? Eu ganhei. Nossa, capotei o carro. Eu ganhei um carro. No outro... Eu não consegui nem o carro. Eu ganhei, mas... Eu ganhei. É 200 metros, curva à esquerda. Tá, agora vamos lá pro festival. Vamos lá, galera. Curva à esquerda. Corrida de exigição. Temos uma plaquinha de XP seguindo a estrada aqui, para ver se consigo pegar. Ah, está lá em cima. Nossa, vou trocar a câmera aqui e viajei, passei retão. Oh! Já quase chegando já. Quanto um trem, velho. Que loucura. Se bem que já corremos, acho que no dois segundos. Você chegou ao destino. Tá, vamos lá. É um trem de carga. Brilhante, não? Porém, só um avisozinho. O percurso que planejamos cruza as pistas. É melhor chegar nessas partes antes dele. Então, vamos lá. Beleza. Bem na hora. Preparado? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eita, cara. Caraca. Vamos tomar rapidão já, mano. Vamos ficar no carro igual no camara amarelo. É, podia ser. Tá, então o ponto de encontro é... Ela fala que a gente tem que chegar antes dele é para não bater na gente, né? Ah, tem uma rampa aqui, velho. Caraca, velho. Tá, esse aqui pelo menos deu para pular por cima, mano. Viu, rap? Algo me diz que eu vou ser atropelado pelo trem, velho. Alguma hora aí. Vai aqui, velho. Caraca. A gente vai pular por cima dele, mano. A gente vai pular por cima dele, mano. Que moda a hora, velho. Algo me diz que vêm também. O que que eu to fazendo? Tem que usar esse botãozinho agora. Beleza, agora. Mano. Tá velho. Essa eu achei. Vai bater, tá? Se fosse a parte que tivesse os containers ali, mano. Ele está aqui. Dois, hein, cara? O que? Perdi um pouco de controle, mano. Onde? Aqui, nossa. Viajei, mano. Nem vi, cara. Tá. Vamos lá. Vamos lá esquerda. Boa da hora, o Ramizão, o tipo de PC que tinha. A gente queria ter narração assim, porque ele, boa da hora, cara. Nem lembro que eu quero o nome, mas tinha o CD da Folha, velho. Cadê de São Paulo, lá. Dá uns joguinhos, velho. Na PC. Bom, mas... Mas... Ah, tem o primeiro? Assim, velho. Ali, ele tá lá na fronteira, e ele fica com o primeiro, velho. Mas... Olha só o que os caras calculam isso. Ele tá em primeiro, velho. Acho que ele ia cruzar ali, né? Ele parecia estar em primeiro, né? Mas se os homens dizem que eu ganhei, ganhei, né, cara? Vamos discutir, né? Você daria um péssimo condutor de trem. Você chegou cedo. Fazer o quê? E aí, cara? Eu ainda com três, não quero ver. Quando a gente vai correr contra o submarino, velho. Vai ser massa. Um foguete espacial. Nossa. Deu um monte de fanta, né? Lá com... Sessenta e pouco, acho que, antes de começar esse vídeo. Foi pra 130 e caralhada. Aí sim. Olá, Enéas. Onde é que eu vou colocar todos esses seus fãs? Vamos precisar de outra expansão do festival. Tá, vamos lá ver como vai ser a sua expansão. Chefe, tem uma coisa que você deveria saber. Então, parece que tem um bando de pilotos aqui que participa de corridas de rua de alto risco, em alta velocidade, e que a gente não aprova e... Um desses pilotos desafiou você. Agora, eu deveria deixar bem claro que oficialmente os representantes do Horizon não toleram nem participam de nenhum evento deste tipo. Vai lá, cara. Ainda tem um esquema de campeonato, né, cara? Esse campeonato ainda tá rolando. Campeonato ativo, né? Espera aí, cara. Ele parou no meio do... Oita porra. Parou no meio do negócio pra fazer a corrida do trem. Agora, o trem foi perdido, né? Vai pra entrar de qualquer jeito aqui, né? Curva direita. Tá chegando. Você chegou ao destino. Fandinha então, galera. Essa queira aí tá curtindo a gente, hein, cara? Caso ela queira ainda. Ó, de novo. Tá aqui. Vou pegar um carrinho novo. Hora de mopar. Ah, eu não vou ganhar o carro, velho. Só promoção. Que droga. Vou pegar esse Shelby aqui, hein, cara? Olha que bonito, velho. Pega esse aqui. Esse aqui parece ser mais foda, tá, né? Minha, minha, minha. Putz. Tá, acho que eu vou ficar com... Esse aqui mesmo. Esse Shelby aqui. Tá bonitão. Tá bonitão. Tá bonitão. Tá bonitão. Tá. Bom, as cores eu vou... Branco. Branco ficou massa, né, velho? Vou deixar... Acho que vou deixar esse branco aqui. Tipo, meio cinza, né? Ou totalmente branco. Porque o vermelhão tá da hora, né, cara? Preto não faz sentido. Acho que vou deixar esse aqui, cara. Gostei. Tá bom. Vamos comprar, né? Um carrinho aí, o jogo sugeriu. A gente tá com bastante grana até, mas... Acho que mais pra frente pode faltar um pouquinho. Por causa... Pra comprar os carros mais fodos, assim. Tipo, os mais carão. De dois milhões pra cima, né? Bonito carro, hein? Putz. Sabia que a Ford tinha levado o nome Shelby pra uma caminhonete. É muito bonito, hein, velho? Que isso. Bom, mas galera, acho que eu vou ficando por aqui neste vídeo. No próximo vídeo a gente continua correndo mais um pouco aqui neste festival. Vamos atrás de um outro Drive Atar e ver esse esquema de rival aí, beleza? Falou! Tchau! Obrigado.